essa é a hora que ele caiu, ele já está sem pulso deixa eu fazer um vídeo aqui meu Deus do céu, olha que tragédia minha nossa senhora, gente raio, raio matou quantas cabeças, filho? 28 bezerrinhos 30 cabeças 30 cabeças, o raio matou agora e o proprietário, o proprietário foi para a cidade levaram ele, mas eles já levaram sem vida olha os bezerrinhos, meu pai amado meu Jesus Cristo, gente os animais aqui aquela no chão, opa filha, calma essa vaca anda no ano seria bom soltar ela, filho? não, mas ela está ela está mexendo aí, deixa eu acalmar oh meu pai o que é isso? você falou que ele estava mexendo no celular? tá eu não acredito calma filha, calma minha nossa senhora oh Pedro, o que é isso? meu pai ah Tchau, tchau.